Olá, eu sou o André e esse é o Plantão Minuto Perfumado, trazendo novidades da perfumaria nacional, dessa vez com a Getax Parfum. E serão três lançamentos para outubro de 2024. São eles, GT 185, inspirado no Valaia de Parfum de Mali, um floral frutado feminino de 2023. GT 186, inspirado no Cedrá Boazê de Manceira, um cítrico aromático compartilhável de 2011. E fechando o GT 187, inspirado no Acqua di Dior Profumo, um perfume aromático aquático masculino de 2015. Getax Parfum é uma casa de São Paulo que trabalha com muita qualidade nos seus inspirados e contrativos e possui uma fanbase bem ativa nas mídias sociais. E esses foram os três lançamentos para outubro de 2024 da Getax Parfum. Maiores informações ou adquirir produtos, sigam outra plataforma da marca. o link no descritivo do vídeo. E esse Plantão Minuto Perfumado fica por aqui. Até o próximo.